Bob e Zoom Cinco macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão. Quatro macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão. Três macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão. Dois macaquinhos pulando na cama. Um caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão. Um macaquinho pulando na cama. Ele caiu com cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão. Nada, nada de macacos pulando no colchão. Pulando no colchão.